Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar Sem medo então Terei vitória Verei a glória do meu Jesus que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está E quando enfim Chega na hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Verei a glória do meu Jesus que vivo está Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está Eu sei Eu sei Eu sei Tchau Tchau Tchau